Oi pessoal, sou o Mauro, economista do Porquê. Sou o Gustavo, editor do Porquê. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Qual? Salário do Neymar. Economia é tudo, começa agora. Vamos lá. Mauro, o Neymar ganha dinheiro demais. Demais. Todo mundo sabe. Com certeza. Por que o professor não ganha tanto quanto ele, Mauro? Polêmica. Polêmica. Vamos falar pra Mero qual o tamanho do salário do Neymar, uma coisa absurda. É muito humilho. Você vai no Google, escreve salário do Neymar, aparece 81,5 milhões de euros. O que isso significa? O que isso significa? Eu não tenho nem ideia. É um valor tão alto, eu não sei. Aí o Cidadão fez um negócio legal. Ele falou, o que dá pra comprar com o salário do Neymar? Fizeram algumas comparações. Fizeram umas comparações em termos de produtos. A gente coloca o link aqui embaixo. Então dá pra comprar 4 milhões de caixas de caneta Bic. Fô louco, hein? Os professores... É, cada um com 50 canetas. 66 milhões de esfirras do Habib. Imagina a zia disso tudo. Quase 5 milhões de Big Macs com batata frita e refrigerante. Com combo. Pediu pelo número. Pediu pelo número. Que beleza. Imagina se agora você pede 5 milhões no McDonald's. Só uma coisa, ele não é o atleta mais bem pago do mundo. Não. Não é. Ele é o quinto mais bem pago do mundo. É quem? É o boxeador, né? É o boxeador. O Mayweather é o primeiro. Depois vem Messi, Cristiano Ronaldo. Depois vem o McGregor do MMA. E por fim o Neymar. O Neymar aqui ele consta como um salário mais alto do que o LeBron James. Que vai... Tá sendo negociado. Isso. Então tem um ponto. O contrato do Neymar é novinho, né? Então ele já negociou alto. O LeBron agora provavelmente vai passar. Se o Neymar não for pro Real Madrid. Se o Neymar não for pro Real Madrid. Que é daí que pode ser que ele vire o primeiro colocado aí. Bom ponto, bom ponto. Mauro, mas voltando à vaca fria. Jogador de futebol ganha muito mais que outras profissões. O Neymar é um ponto fora da curva nisso, claro. O que é que explica? Primeiro lugar, em geral o pessoal fica muito bravo. Eu já vi várias dessas discussões falando, olha, o professor ganha muito. Pouco no Brasil. E é verdade, hein? Ganha pouco. É verdade. É uma profissão que merece mais valorização. Sim. Pelo impacto que tem. E a hora que você olha pro jogador de futebol, o Neymar ganha esse volume de dinheiro. Não precisa ser muito no Neymar, hein? Você pode pegar, por exemplo, qualquer reserva de time grande no Brasil, pelo menos 200 mil reais por mês. O reserva de time grande na seleção, como será que ele não ganha? Deve ganhar uns 400, é por aí. É muito dinheiro, né? É dinheiro pra ver. Só que essa comparação, não tô falando aqui que o professor ganha bem, tá? Essa comparação, pegar o Neymar, pegar um jogador de time grande no Brasil, esses caras, e comparar com o salário de um professor ali no meio, professor representativo ou mediano, não é uma comparação que faz sentido. E como a gente tira esses desvios pra fazer um pouco mais sentido a comparação? Não tem problema, eu tô pegando o cara que a gente chama de outlier. Que a hora que a gente olha pra distribuição de salários de jogador de futebol, ele tá lá na ponta. E eu tô pegando, em geral, um professor ali no meio da distribuição. Uma média simples. É, uma média, você fala do salário médio do professor, assim, não é uma coisa que faz muito sentido. Não faz sentido eu pegar um cara que não é representativo da profissão e comparar com um cara que é representativo. A gente tem que pegar estatísticas que são comparáveis. Bom, mas vamos fazer a comparação justa. Vamos pegar a distribuição de salário de jogador de futebol e a distribuição de salário de professor. Então, o Nexo tem uma página que ele, você pode ir lá e digitar, olha, determinado tipo de ocupação. Uma ferramenta que eles têm. É, uma ferramenta que eles têm. Você vai lá, escolha a ocupação. Então, eu escrevo, por exemplo, jogador de futebol. Ele me dá algumas estatísticas sobre distribuição de salários no Brasil pra essa categoria. E a gente pode fazer a mesma coisa pra professor. Eu vou fazer aqui professor de ensino médio, que é uma categoria mais homogênea. Você pegar outros tipos de professor, professor de ensino universitário, tem um monte de categorias lá. Então, eu vou pegar esse ensino médio como coisa um pouco mais homogênea. E já dá pra fazer o ponto. Aqui eu tô com um salário de jogador de futebol. Então, o que consta aqui? Qual que é a média salarial? Diz que 5.500 reais. Não é baixo. O Brasil é... Assim, não é o Neymar, não é também o Fagner. Mas dá pra viver uma vida. É, é. O problema é que quando a gente fala de média, média é um conceito estatístico. Aliás, a gente tem uma série sobre estatística aqui no Porquê. Uma série de vídeos com o professor Dudu. E se você estiver gostando, por favor, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. É, isso aí. Não esquecer. Voltando. Voltando, então. O problema é que... Essa estatística é chamada média. O que a gente faz? A gente soma todos os salários desse tipo de categoria e divide pelo número de pessoas. O problema dessa estatística é que ela é afetada pelos tais de outliers, esses valores muito altos. E a hora que a gente olha pra esse tipo de categoria, tem muito desses. Então, o que acontece? Se eu tenho caras com valores muito altos no top, eles puxam a média pra cima. É, que nem quando eu comi 5 cheeseburgers, você nenhum, em 2 dias. Na média, a gente comeu 2,5. Na média, a gente comeu 2,5. Se você for pra 10 e eu continuo no zero, a média, você puxa a média pra cima. Exatamente. Isso, é. Tem um conceito estatístico que chama de mediana. A mediana, ela não é sensível a esse tipo de valores aberrantes que a gente chama de outlier. A mediana é um valor que está exatamente no meio da distribuição. Ela deixa 50% das observações pra cima e 50% pra baixo. A mediana, ela não é sensível a esses valores aberrantes. Porque o maior vai estar lá na ponta. O maior pode ir lá pra cima, só que o meio da distribuição continua ali. Exatamente. Eu falei que a média do jogador de futebol aqui nessa ferramenta do Nex é 5.500 reais. A hora que a gente olha pra mediana, que é o valor que está ali no meio, é 1.350 reais. Quer dizer, a galera lá de cima é tão mais rica que eles estão puxando esse troço muito, muito pra perto deles, a média. Bom, vamos olhar pra professor de ensino médio e fazer a mesma conta aqui. A mesma coisa, vou procurar professor de ensino médio ali na ferramenta do Nex. Qual que é a mediana, lembra, do jogador de futebol? É 1.300 e poucos reais. 1.300. A mediana do professor, ensino médio, é 3.352 reais. Já é acima do jogador? Bem acima. E aí? Então a hora que a gente pega as estatísticas comparáveis, o que faz sentido que o professor ganhe mais, porque ele tem uma formação, tem o capital humano acumulado. Claro. Ganhe mais. De fato, na mediana, ali no meio das duas distribuições, o professor mediano ganha bem mais do que o jogador de futebol mediano. Mauro, voltando pro lance do salário, do salário do Neymar de novo. Se a gente pegar o salário do Pelé e atualizar, provavelmente vai ficar longe ainda do que o Neymar. Bem longe, é, bem longe. Eu não fiz essa conta, mas eu tenho certeza que em tese, assim, tem que fazer atualização por causa de inflação. Já falou sobre isso aqui em outros vídeos. Nunca fiz essa conta, mas imagino que não chegue no Neymar. Fiquei muito longe. Mas se a gente for perguntar para os entendidos de futebol, é o Neymar que talvez não chegue nos pés do Pelé. Sim. E aí? É muito estranho, né? Falar assim, o cara que foi muito melhor para o Neymar, pode ser que o Neymar chegue, não sei, né? É, sim. E como é que o Neymar pode ganhar tanto mais? Sim. É que teve mudanças tecnológicas ali ao longo do tempo que o Neymar se beneficiou disso. Sim. Hoje a TV chega em todo lugar do mundo, a internet chega em todo lugar do mundo. Então a imagem do Neymar, ela consegue fluir muito mais facilmente, enxergar as pessoas em vários cantos do mundo, do que a imagem do Pelé há décadas atrás. O Santos precisava fazer turnê todo mundo. É muito mais difícil, é. Então o valor em termos de alguém que quer associar a marca ao Neymar ou do clube que o Neymar joga do PSG para chegar também nesses lugares, o valor que o Neymar adiciona é muito grande, porque ele consegue chegar muito mais fácil hoje por causa da tecnologia. Ele não precisa nem jogar, ficou parado. Não tem tempo aí em todo lugar a gente vê o Neymar. Isso é, a imagem continua sendo replicada. Propaganda de cueca com o Neymar. O custo de replicar essa propaganda de cueca é muito baixo, né? A gente vai, bota no YouTube e o negócio chega em todo lado. Então vamos pensar isso na época do Pelé. Propaganda de cueca com o Pelé. Não, mas assim, o Santos tinha que fazer turnês no mundo inteiro para vender a imagem do clube e usar a imagem do Pelé. Olha o custo disso, é muito mais custoso. Então eu diria que o Neymar deu sorte de nascer hoje, que a comunicação é muito mais fluida. E o Pelé, apesar de ter sido muito melhor, ele nasceu em uma época em que isso era mais difícil. Futebol não era tão profissional. Não tinha uma indústria toda. Não tinha todo esse negócio por trás. Não tinha tanta gente ganhando dinheiro em cima dele. Isso. Ou seja, o que veio para o Neymar também. Ou seja, muito mais gente, se a gente for botar na ponta do papel, é mais dinheiro. É, com o salário do Neymar. Com certeza. A grana que o Neymar gera. E aí eu acho que a pergunta correta é quanto que o Pelé ganharia hoje. É verdade. Acho que isso a gente não sabe, mas eu acho que seria muito. Seria muita grana. Gente, só para reforçar, ninguém está falando aqui que o professor ganha bem. Não, ninguém. Obviamente é de se esperar que o professor ganhe mais, porque é um incentivo para mais professores. Tem falta de professor muitas vezes. E o professor também, um bom ensino, replica e vai ajudar os alunos a aumentar a renda. Eu acho que é um tema para a gente tratar no futuro, a gente já tem evidência hoje que um bom professor, ele tem impacto decisivo na vida adulta dos seus alunos. Porque vai replicar e multiplicar esse conhecimento. Esse conhecimento e essa pessoa em termos de métricas de salário, por exemplo, tende a ganhar mais. Quanto mais educação, tende a render mais um salário. A gente deixa o vídeo aqui também, que a gente já fez um vídeo sobre isso. A gente volta daqui uma semana naquele abraço. Valeu, abraço. Tchau.